Música Fala ai galera, beleza? Tô trazendo aqui né Chegou a encomenda De um kit de 4 cooler Para o computador Para o PC Que vai pegar aqui ó Quero botar 3 aqui na frente E um Na parte interior Mas isso ai já Repasse no vídeo a frente E a da GameMax Comprei pelo MercadoLivre Mas da Loja mesmo da GameMax Audioficial Isso aqui Que eu tô fazendo claro É pro canal Mas indico todos vocês Quando for abrir uma encomenda Grava Porque as vezes vem faltando uma coisa E a prova que você tem né A prova que tá toda lacrada E que você Abriu e não retirou O que já não veio Aqui é como ela vem Ela tem controle remoto Aqui é 120mm Ou 12cm Mesma coisa Aqui é a rotação dela Que ela tem por minuto Ela é RGB Aqui é a quantidade de 4 peças A dimensão do produto A voltagem Dela O ar né Quanto ela faz Isso aqui todas tem Aí você tem que ver o fluxo de ar 42 42 é ótimo O fluxo de ar Não pegue quando for 20 e pouco Olhe Atente As especificações Porque as vezes Essa daqui No caso Foi 150 Esse kit Aí você vai achar Kits de 80 E quando vê A quantidade de Refrigeração Que ela faz São de todas Somadas São todas Aí Se torna Quando for ver Vai ficar fraca Aqui é o Nível de ruído Que ela faz E o que O que vem Os conectores Vamos abrir a caixa Eu não sei se está aparecendo Ao fundo do vídeo A chuva Hoje está o dia Tão temporal danado Se tiver ao fundo Me desculpe Mas não tem controle Sobre isso Aqui eu creio Que são os conectores É isso mesmo O manual O controle dela Para ele pegar Terá que puxar Esse plástico Aqui Que não vai pegar Os conectores Macho, macho Aqui Deve ser Para unir Aqui Um ao outro E os que vão ligar As quatro Fan Dele E isso aqui Provavelmente Na Na fonte Mais Mais conectores Estão preso Os parafusos De cada uma Tem mais Deve ter quatro Deve ter quatro Ao todo Aqui o outro E elas E elas Aí agora Eu vou Posicionar o PC Desligar todos os cabos Dele Vou ver se eu Ou coloco no home Ou na mesa Onde tiver melhor acesso E claridade E já já volto Instalando Isso aqui Eu já adiantei Um espaço Para não demorar muito O que eu fiz Tirei a lateral Nesse caso Desse CPU Cada CPU É uma É um tipo De desmontagem Então O que vocês vão ter que fazer Vão ter que verificar No seu No seu CPU No seu gabinete No caso Cada um tem um tipo De montagem O meu é o seguinte Tipo de desmontagem Na minha desmontagem Tinha Dois parafusos aqui Que rosqueia na mão mesmo E dois aqui Tirei o vidro A parte Outra lateral Que eu já mostrarei E aqui No meu caso Ele era de encaixe Aqui Tive uma pressão Você vinha aqui por dentro Com o dedo aqui Apertava E ele Saia um Tirando as quatro travas Né Quatro desse lado E quatro do outro Aí aqui Simples Puxou o fim Um pouco para frente Girou aqui Porque eu não quero Desconectar isso aqui Que vai dar muito trabalho No meu caso aqui Pronto Joguei para cima Já ficou Aqui na frente Eu já conectei O meu Não Não é todos Que Tem essa função O meu Ele Aqui na frente dele Tem a parte Tem um espaço Que deixa eu colocar Elas aqui Né Então os parafusos Pegam por trás Os parafusos dela Aqui ó Pega por trás dela Chatinho de colocar Mas com toda a paciência Vai dar certo Tem umas Que não tem esse espaço Que esse daqui É um vidro É um vidro Quando eu tiver ligado Vocês já vão ver Tudo certinho Aí nesse meu caso Eu tive que tirar a frente Para colocar aqui Os que a frente é escura Vocês já conectam aqui Né Pela parte de trás mesmo Mas nesse caso Né Vamos se atentar a esse caso Esse caso aqui é na frente É para esse tipo de De gabinete E um problema deste gabinete Não vão ser todos O parafuso Que vem nela É um parafuso curto Parafuso curtinho Né Esses Parafusos aqui Não sei da onde são Eu sei que eu peguei Na caixa da placa Né Na caixa da placa O que acontece O de baixo aqui ó Tá vendo? Solto Embaixo aqui Precisa de um grande Desse tipo Pra Pegar nele aqui E Aqui tem um Já tem uma medida Certinha dele Já tem um furo certo Só que por algum motivo O furo daqui É numa espessura menor Que esse daqui É mais fino Que o outro Que os demais Da Do cooler Né Que veio Então Eu tive que arrumar Esse daí No caso Desse gabinete Talvez no seu Não tenha esse problema Teja tudo na medida Certa E consiga Ir sem pane Mas aqui é o seguinte No meu caso Eu achei Eu consegui No seu caso Se você não achar Deixa solto Já tá bem preso Tá vendo? Prende esse Prende esse aqui E deixa assim Não vai afetar em nada Tá vendo? Ó Tá preso Só tá fazendo esse balanço Porque eu tô puxando Não vai alterar Deixa sem Deixa sem Essas presas Vamos se atentar A outra coisa Tá vendo Nesta frente aqui Aqui sai LED Nessa parte Já é escura O vento Nessa parte Da frente O vento vem E sai por aqui Pela parte traseira Então eu vou colocar Três na frente Como esse kit Vem quatro Três na frente E uma Eu vou colocar em cima Em cima dele aqui Então Você posiciona Esse LED Pra dentro do gabinete Porque Puxar o ar quente E sair Do PC Porque esse daqui Eles vão empurrar O ar quente O traseiro Que já tem Vai retirar O do processador Vai jogar aqui pra cima E o que tiver aqui em cima Eu vou tentar botar Bem em cima do processador Já vai puxar A quentura vai vir Vai sair por trás E sair por cima Se atentar Essa parte aqui Colocar assim Virada pra cima E o LED Pra baixo Pra não ficar Jogando ar quente Em cima da placa de vídeo Porque Eu O A quentura do processador Vindo pra cá E uma E um cooler Jogando pra baixo Já vai esquentar O que já é quente A placa de vídeo Então não é bom Jogando pra fora Se atentar nisso Agora eu vou Conectar aqui em cima Colocar aqui em cima Aqui em cima Nesse Nesse é o seguinte Nesse aqui Vou descer de novo Esse aqui Esse em cima Ele tem um imã Ó É um imã Eu vou Pegar o cooler Simples Colocar aqui por baixo Colocar aqui por baixo Aqui ó Já tem tudo aqui Ó Os buraquinhos Tá vendo Ó Aqui as medidas Ou aqui Eu chego pra lá Tanto faz Pronto Pra não prolongar Muito o vídeo Vou prender Né E Já volto Ensinando aqui A fiação E atentar Colocar a fiação Pra lá Porque aqui dentro Aqui dentro dele Tem a passagem Tá vendo aqui Eu vou jogar Nesta passagem Pra ir pra parte Traseira dele Que é Onde está A fonte dele Todos os cabos Da fonte Ficam na parte Traseira dele Então Sempre Nessa direção Colocou nessa direção A mesma coisa Da frente Os da frente A mesma coisa Tá vendo Coloquei tudo aqui Porque Eu vou encaixar Nesses buracos Pra ir pra trás Pra parte Traseira Vou tentar mostrar Aqui Aqui ó A parte traseira dele Mas já já Eu trago o vídeo Né Vou dar um Vou dar um Pause aqui Quando eu voltar Com a ventoinha Superior Já conectada Né Presa no lugar Eu vou ensinar Os fios E como vão fazer Pra conectar Nesse dispositivo Valeu Voltamos aqui Agora Como eu falei Já passei os fios Aqui A única coisa Que eu fiz Conectei Todos com o fio Virado pra cá Pra parte de trás Dele A parte que é preta A parte que é a parte De aço Né Que o outro lado Que é o vidro Onde aqui ó A placa mãe Pega de costa dela Aqui a parte De costa dela Só passei Passei pelo buraco Aqui ó Posicionei Todas as Os coolers Como que Com o fio Na posição Pra cá Né Do lado de cá E passei Pelo buraquinho Que tem no próprio Gabinete Aqui Coloquei aqui Os fios são esses São os fios Do LED E o fio De força O que a gente vai fazer Aqui agora Todos os fios De força Vamos conectar Aqui ó Um Em outro Ó Na parte É uma força Mesmo Que tem que fazer Ó Agora vem Pega o próximo Tem que ser feito Uma força E aqui é o de cima O que eu falei Que ia ficar Na parte superior É esse O cabo do LED E o cabo de força Pega eles aqui De novo E é só conectar Mais um Foi Esses aqui Solto Aqui Fez Já esta parte Agora A gente vai pegar O conector Esse cabo Aqui ó Que é o que Conecta na fonte E isso aqui Pega na fonte Aí o que a gente vai fazer Como Isso vai pegar Na fonte A gente vem ó Conecta ele Aqui Vai ficar assim ó E essa outra parte aqui Vai ser conectada No led Eu deixei Eu deixei um aqui separado Pra tomar cuidado Essa pecinha aqui ó Vem até uma extra Mas tomar cuidado Na hora de Colocar aqui ó Olha bem E é só isso Vale ficar essa parte Pra fora Não faça força Agora Pega Uma E Tem as setinhas ó Não sei se dá pra ver Aqui as setinhas Tá vendo Se colocar aqui A setinha fica do outro lado E eu vou deixar uma ao contrário Pra ver o que vai acontecer Né E aí eu vou E Essa vai ser errada Essa aqui É a primeira Vamos lá Primeira tá errada A segunda Eu olho a setinha Ó Pronto Vai ficar assim ó Não Não aperta Vai ficar assim mesmo Aqui ó Conectou E o de cima Pronto Conectado Agora a gente vai na fonte Aqui ó No caso meus cabos da fonte São esses ó O que tá ligado no HD E esses dois aqui ó E esses dois aqui ó Esse aqui Tá vendo A conexão não é a mesma E esse é igual Olha lá É esse Pode escolher qualquer um Eu vou escolher esse aqui Só pra Porque como vai ficar próximo Se eu precisar de outra coisa Aqui Eu alongo ele Então Vai ser esse aqui mesmo Aqui ó A entrada dele Pegou aqui nessa parte ó De todo mundo Tá ligado Aqui também Mesma coisa Força Tem que Encaixar E ó Aqui é um jeito Ó Foi Pra mim Pra uma peça dessa Tem que botar muita força Mas Aí foi Conectado Tudo conectado Aí vai da organização De cada um né Eu depois vou prender Com umas fitas Vou tentar prender Aqui assim Mas no final É jogar aqui pra baixo Cada um prende Do jeito que quiser E coloca Aqui pra baixo Agora vamos ligar Lembrando que a frente A frente ainda tá aqui em cima Ó Como eu falei Em cima Funcionando Ar de baixo Funcionando E essa aqui ó A de cima Errada Primeira Por que? Por causa da conexão Da setinha Quando a Vocês podem ter vindo Até no vídeo Até por causa disso Né Um erro simples Aqui ó Por causa de uma seta Da posição Bem Inverteu Ó Ligou lá Ligou Agora é simples Chegou no controle Chegou no controle Pé o controle Puxou E já pode Desligou Liga Aí tem várias Né Várias funções Aqui É Padrões de luzes Tem Se quer mais devagar Se quer piscando mais rápido Menos claridade O brilho Ó Muda de cor E é isso aí Agora vamos É ajeitar os fios Né O que que eu vou fazer Vou dar um pause Pra não ficar muito longo Vou ajeitar os fios aqui Da melhor maneira possível Vou usar Os próprios Né Os fitilhos Né Que veio nela aqui Vou prender da melhor maneira E volto E aí já Vou fechar Como eu não abri em vídeo Eu vou fechar Mostrando O jeito de Se fechar Esse gabinete Agora aqui ó Dei uma organizada É que essa parte Que não aparece muito Né Que essa parte Que vai ficar A parte de ferro Mas organiza mais um pouco Quando fica tudo embolado Dei Dei uma organizada aqui Coloquei A caixinha central dele Que eu creio Que é onde vai o sinal do controle Coloquei aqui Embaixo do HD Que lá atrás Tem uma Tem uma aberturinha Né E a outra parte Que vai estar o vidro Eu creio que vai ser melhor Pro controle Pra receber o sinal Aí Esse aqui Já coloquei Aí vamos Pra parte da frente A frente é simples Aqui ó E lembrando Sempre desligando o computador Eu só liguei aquela hora Né Pra mostrar Eles No lugar E agora Quando eu fui organizar Desliguei O computador E agora tá desligado Pra gente fazer os procedimentos Aqui ó Puxo Esses fios pra trás Aí aqui Aqui não encaixa Ó Encaixou um lado E vai até embaixo Outro lado a mesma coisa Encaixou Encaixou Foi Simples E pra retirar Só apertar aqui Esse Esse gabinete Cada um tem seu Seu método de tirar Esse aqui Coloca aqui Aqui tem tipo Umas travinhas Aqui Achou aqui Isso aqui Lembrando É bom que o PC é deitado Mas pro vídeo Tem que ser em pé É bom que o PC é deitado Tem que pressionar um pouquinho Por causa dos fios E jogar pro lado Foi aqui ó Aqui não foi Puxo um pouquinho de volta Foi Foi Esse daqui Ele é só um pininho aqui atrás Um em cima e até embaixo Aí o que a gente vai fazer agora Vamos fechar O outro lado dele Aí essa aqui é a parte de vidro Aqui como eu falei É a repartição Eu coloquei a caixinha dele aqui Que eu creio que é da onde vem o sinal Eu coloquei virado pra cá O vidro é a mesma coisa Com esse espininho aqui Vou colocar só dois Porque ainda vou colocar ali no lugar dele Onde ele fica E faço aquele Clipzinho rápido Pra ver como ficou Mas Tá aí ó Tudo ligado Eu vou controle Eu vou ele 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto